Item 15, processo 7020-51, 1970-56. Estabelecimento da capacidade instalada da usina nuclear Angra 1, integrante da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, sob responsabilidade da empresa Eletrobras Termo Nuclear SA, localizada no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Diretor Lator, Dr. Romeu D. Zé Chufino. A empresa Furnas Central de Elétrica SA foi autorizada a instalar a UTN Angra 1 por meio da portaria MML em 416 de 1970, tendo seu projeto de viabilidade técnica sido aprovado por despacho do diretor-geral do DENAI em 26 de junho de 1970. Nenhum destes atos fez referência à potência da usina. Esta autorização foi posteriormente transferida para a Nuclebrase Engenharia Nuclein, atual Eletrobras Termo Nuclear SA Eletronuclear. A UTN Angra 1 entrou em operação comercial em 1º de janeiro de 1985. Na ocasião, sua capacidade efetiva máxima era de 657 MW. Em 22 de março de 2010, a Eletronuclear encaminhou a ANEL relatório TEC com os valores de potência e rendimento da usina Angra 1 após a troca de seus geradores de vapor, solicitando que fosse considerada sua potência elétrica nominal como de 640 MW. Em 2 de setembro de 2011, a SRT encaminhou para consideração da SFG e da SCG a nota técnica ONS 110 de 2011 sobre a recontratação do uso do sistema de transmissão para centrais de geração, que indicou 10 casos onde foi necessário um tratamento diferenciado, entre elas a UTN Angra 1. Em 23 de setembro de 2011, a SCG solicitou posicionamento da SRT e SFG quanto à existência de elementos impeditivos ao atendimento do pleito da eletronuclear, de forma que a ANEL pudesse proceder na revisão da potência instalada da usina de Angra dos Reis. Considerando que as áreas informaram não terem observado quaisquer elementos impeditivos, a SCG, ao analisar o assunto por meio de nota técnica, opinou favoravelmente pela emissão da resolução autorizativa com estabelecimento da potência instalada da UTN Angra 1 em 640 MW. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. Faço uma manifestação em conjunto por entre 15 e 16. Ambos tratam de alteração de capacidade técnica, cuja competência da ANEL, decorre do inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 4.2796, que estabelece ali a competência para a ANEL gerir as outorgas e também reforçada pela previsão do parágrafo 3º do artigo 3A da Lei nº 4.2796, e a delegação feita pelo Decreto nº 4.932, de 2003, ao ver da Procuradoria, os itens 15 e 16 estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. Então, neste caso, a eletronuclear comunicou à ONS a alteração da potência elétrica nominal da usina de 657 para 640 MW, por não haver menção à potência instalada desta usina em qualquer ato autorizativo. O INES considerou, para fim de regularização do custe, o valor atual informado pelo agente, que permanecerá válido até que este regularize a situação do empreendimento junto à ANEL. Cabe destacar que, embora a potência instalada da UTN Angra 1 fosse historicamente considerada como de 657 MW, problemas associados a seu gerador de vapor fizeram com que sua produção de energia fosse limitada a 520. Este valor, segundo a eletronuclear, foi considerado pelo MME quando definiu, por meio de portaria, 320 de dezembro de 2004, o valor da tarifa inicial de energia elétrica a ser aplicado ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a eletronuclear e Furnas. Essa situação só veio a se modificar com a troca dos geradores de vapor, finalizado em 4 de junho de 2009, o que proporcionou à usina uma potência elétrica nominal de 640 MW. Com isso, a eletronuclear solicitou ao ANEL que fosse considerado para os devidos fins este novo valor. Estado a se pronunciar, tanto a SRT como a SFG afirmaram não vislumbrar impedimentos para o atendimento deste pleito. Entretanto, a SFG destacou que até o final de 2012, a potência instalada e a potência líquida da UTN e ANGRA-1 deverão ser determinadas de acordo com a sistemática definida pela Resolução Normativa 422.010. Assim, considerando a necessidade de regularizar o valor da potência instalada da UTN e ANGRA-1, entendo ser necessária a publicação de atos estabelecendo este valor em convergência com as conclusões da SCG. Destaco que se mantém o disposto na Resolução Normativa 420.010, devendo ao eletronuclear encaminhar relatório técnico com os resultados de ensaio de desempenho para validação e registro na ANEL da potência instalada e da potência líquida. Ademais, como não há menção da potência instalada da UTN e ANGRA-1 em ato autorizativo anterior, a Resolução Autorizativa traz o termo estabelecimento ao invés de alteração da capacidade instalada. Passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme no Tanexo, que visa estabelecer a potência instalada da usina termonuclear almirante Álvaro Alberto, unidade 1, ANGRA-1, com uma unidade geradora de 640 MW. É o voto. Ok, em discussão? Você me surpreendeu, sabe que essa usina não tinha potência até hoje. Em votação? Voto com o relator. Em voto com o relator, o instituto de premissão de resolução que visa estabelecer a potência instalada da usina termonuclear almirante Álvaro Alberto, unidade 1, ANGRA-1, com uma unidade geradora de 640 MW.